Porque hoje a gente vai falar de uma banda que tem aquela característica muito forte de bandas que iniciaram nos anos 90, muito pequenas ainda, vão galgando alguns espaços dentro da própria cultura do gênero e com isso vão alcançando determinados degraus, conseguem lançar o seu primeiro disco alguns anos depois da formação, às vezes 10 anos depois da formação inicial e aí chegam ao estrelato, a uma fase de sucesso em que ficam ali junto com outras bandas que já estavam há bastante tempo com muitas músicas emplacadas e depois voltam a um patamar mais normalizado, acabam ficando como aquelas bandas de média circulação, diríamos assim, aquelas bandas que ficam na metade ali da prateleira das bandas que vão seguindo a trajetória e conseguem se manter por muito tempo justamente por essa consistência desse trabalho feito em determinado ponto. Estou falando da banda Motriz, a banda que será eternamente lembrada por Lágrimas, a música que fez mais sucesso na história da trajetória da banda e a gente vai começar então com o volume 1 da banda Motriz, que começou os seus trabalhos lá em Garibaldi, Garibaldi em 1994, está aí o primeiro disco da banda, já com o logotipo clássico que depois seguiu sendo utilizado, com o disco O Garanhão Chegou, nessa primeira incursão da banda, esse disco é ali do início dos anos 2000, a banda tinha começado em 1994 lá em Garibaldi, e aí nesse disco nós temos aqui, eu separei a listagem das músicas desse álbum especificamente, pra gente poder também avaliar e entender algumas coisas dessa sequência. Nesse disco nós temos a música título, ali é a primeira música, depois Velha Cabana, O Baile É Bom, Aviso, Aquele Fogo, Manda Ver, Eu Tô Na Boa, Dono Do Seu Coração, Sou Corno Mas Sou Feliz, ali está mais uma faixa desse disco, Loirinha dos Meus Sonhos, Oito Segundos, Lágrimas, e aí eu já vou falar sobre isso, Coração de Peão também fecha esse disco. Nesse primeiro disco da banda Motriz a gente percebe uma influência forte do country, do arrasta-pé de uma forma geral, mas é uma banda que já nasce com o DNA do bailão de não ter ali junto com a sua formação tradicional os músicos de sopro em maior número, pra fazer baile de Oktoberfest, por exemplo, né? Já que estamos em outubro, falemos sobre isso. Temos nessa configuração, então, uma banda que tem uma pegada mais pop, country, dentro do segmento bailão, né? Vale sempre a gente ressaltar isso. Permanece dentro do gênero bailão, mas tem, dentro desse contexto, uma pegada mais country também, uma influência mais americana também na sua forma de tocar. E aí a banda tem a música Lágrimas, que é a penúltima faixa desse disco especificamente, né? E dentro desse contexto a gente observa algo muito, muito importante, que é o seguinte. Lágrimas, nessa primeira versão, quando o Igor já era o vocalista, mas acho que não é cantada por ele a música nessa fase, Lágrimas tem uma roupagem, um arranjo um pouco mais country dentro desse contexto também da música de banda, da batida de música de banda, mas ainda numa roupagem um pouco não característica do gênero, né? Não tão característica do gênero. É uma música que tá ali, dentro daquele contexto da banda motriz, e me parece, essa é uma inferência que eu tô fazendo, imaginando, projetando aqui.